Fala aí galerinha do Youtube AlmeidaGames na área, estamos novamente com PES 2018 Pra fazer aquele famoso baú open e mandar um salve pra geral, é isso aí galera Tô devendo um vídeo aí pra mandar salve pra vocês, então vou mandar nesse aqui Eu fiz uma lista aqui do pessoal que tem deixado uns comentários aí, mandam salve Salve, então eu coloquei o nome de muita gente aqui, espero não ter esquecido o seu né, que tá assistindo o vídeo aqui agora E se eu esqueci o seu, manda nesse vídeo aí que nos próximos a gente faz E você que vai ter o nome falado aqui, deixa um like aí, se inscreve no canal se você não for inscrito E também galera, comenta aí ó, valeu pelo salve e tudo mais pra gente não esquecer de vocês aí, entendeu? Vamos lá, vou mandar um salve especial aí pra primeiro, pra Liga da PES Tuber Que é a galera que jogou o campeonato comigo aí Esse ano a gente já parou com os campeonatos, então 2019 a gente tá voltando com tudo aí Eu ainda também não fiz vídeo do PES 2019, mas eu vou fazer galera Eu só não vou ficar sendo repetitivo e postar o que os outros já postou Então vou esperar um pouco mais de novidade pra gente trazer um geralzão aí do PES 2019, certo? Galera da Top PES Brasil, galera dos Estrelas do PES, que é um clã que eu participo aí A gente tá sempre na resenha E agora pros inscritos né, o Henrique Gabriel, um salve aí Graziano, Graziano tem canal no YouTube, participou da Liga da PES Tuber também esse ano E tá sempre deixando os comentários aí também, um salve especial pra você aí Graziano O Iago Macedo, um salve O Gustoso, agora eu não sei se é o nome dele que é assim ou é o ID dele aí no YouTube O Biel Freitas, um salve pra você Matheus Cova O Ribas Game Player O Diego Araújo O Emerson Luiz O Jean Silva O Juan 9.0 O Gabriel Mota O Arthur Padilha O PES Mobile O Marcos Vinícius O Ailton Fidelis O Jefferson Pepeu Soares Eu já mandei salve pra ele Em outros também tô mandando de novo, salve aí Raul Olivares Diego Lima O Milton TM O Gerson Fraga O Luiz Alberto O Lele Ferraz O Valmir Silva O Tauane Novato O Vinícius Santos O Pés na Veia E o João Victor Beleza? Foi mais de 30 nomes aí que eu falei hein galera Então salve pra geral aí Todo nome que eu falei Toda a galera que eu falei aí Tem galera que tá todos os vídeos comentando aí Todos os vídeos na resenha aí Muito bacana Eu tô prometendo aí pra gente criar um grupo aqui Eu vou tentar criar um grupo já no Whatsapp E vou ver se eu começo a colocar na descrição dos vídeos o grupo do Whatsapp aí pra entrar Certo? Eu ainda não criei galera Porque a gente tá sem muito né Não tá tendo muitas atividades aí no PES Então a gente não criou Mas tô pensando em criar aí Porque a gente fica mais fácil pra resenhar aí E trocar ideia Beleza? Vamos fazer um ball up aqui galera Tô com uma conta secundária minha Eu vou gastar aí Esse 120 mil GP aí Vou rodar aí no empresário 100% bola preta E vou prometer pra vocês também De gravar um vídeo jogando com esse time Eu coloquei o time da Bélgica aí Que é o uniforme Porque é o nosso próximo adversário aí na Copa do Mundo né O Brasil classificou hoje aí Jogando pra O dia que eu tô gravando esse vídeo né Pra próxima fase Quartas de final E aí a gente vai enfrentar a nossa Nossa seleção da Bélgica aí Que é uma baita de uma seleção Vai ser eu acho que um teste bem bacana pro Brasil aí Mostrar se realmente quer ser campeão do mundo ou não Beleza? Vamos rodar esse aqui ó Legenda Brasil Que tá aqui já faz um tempo já Quem sabe já vem uma bolinha preta galera Aqui o nosso time aqui tá Meia boqueta Quem sabe no final do vídeo já mostre como que tá esse time aqui Que a gente vai jogar uma partida com ele Bola prata né Pra começar legal Não esquece aí que você que recebeu o salve Deixar os comentários aí Pô Deixar um like Deixar um Obrigado O que vocês quiserem deixar aí Deixar um comentário aí O Maradona aqui ó Bola preta a gente roda por último Vamos rodar O da Espanha né galera Eu acho que o da Espanha foi o que tem mais possibilidade de bola preta ó O porcentagem tá 25% Acho que onde a gente pode tirar mais bola preta e reforçar esse time aqui pra fazer Pra fazer um jogo online aí pra postar no canal Beleza? E eu vou postar até com um jogo no uniforme da Bélgica mesmo Bola prata Lucas Vasquez Bola prata Vamos rodar mais um aqui na Espanha mesmo Acho que esse time aqui tá precisando de uns zagueiros cara E aqui tem o Piquet, tem o Sérgio Ramos Tem o goleirão né Que é o É o De Gea Bola dourada Vamos ver quem é o bolinha dourada da vez Mexeu, passou o pé por cima da bola Cabe Eu ainda não tô 100% 100% da minha gripe aí galera Obrigado pro pessoal que Deixou comentário aí falando também Melhoras pra mim E eu ainda tô melhorando ainda Não tô 100% Bogo A roletinha bugou Que beleza Quem que é? É o Fabregas galera Fabregas Fala sério né mano Eu não gosto desse jogador Mas Tá aí Bola preta Pra começar bem Vamos ver aí A gente vai tirar mais bola preta né Tem o 100% bola preta lá do Maradona ainda 24% ainda Quase 25% Então ainda tem muita chance De vir mais bola preta Aqui nesse Bal Opa Bola preta de novo Aí sim hein Sequência de bola preta É legalzinho hein Ó Ajeitou Chutou É o Sérgio Busquets Já vi já Sérgio Busquets Galera Vamos ver como tá o time aqui Vamos colocar ele direto no time Ó Mas já tá cheio de jogador bom aqui Precisa zagueiro Zagueiro e goleiro Meio campo a gente já tá cheio Pegamos mais dois Bola preta Colocar ele aqui no lugar do Do Verratti Que também é um bom jogador Baixou a porcentagem Mas já foi duas Bola preta seguida hein E ainda tem A bola preta 100% bola preta Vamos lá Só falta vir mais um Bola preta E a gente já comemora De pé já Mas não foi Bola dourada Canhotinho Chutou Saú Do Atlético Vamos lá Mais uma bola Bola preta Bola douradinha Bola prata Que que será que vai vir Bastante Opção de bola preta Bola dourada Vou apertei start Quem é? Nacho Não é o Nacho Que joga no real É o outro Nacho Nacho Monreal Vamos lá Mais uma bolinha Que vai pra conta Já vim um zagueirão Um goleirão Pra gente Melhorar o time Vamos lá Passou Apertamos Bola prata Chave Garcia Volante Vamos lá Mais uma Mais uma aqui na Espanha Que é a Espanha onde tem mais possibilidade de bola preta Já tiramos duas Não eram os jogadores que a gente queria Não eram os jogadores que a gente queria Mas já tá bom Melhor do que nada Olha Outra bola prata Carlos Soler Mais uma bolinha Mais uma bolinha Acho que depois dessa a gente tem que ir pra preta Já vai completar 90 mil né GP Tentar o 100 Aí a gente vai lá No 100% bola preta Porque a gente já rodou aquela outra Bola prata Buga Buga Não bugou Cara Fala sério Sérgio e Eric Tem que vir agora pra gente ir lá no 100% bola preta E tirar mais uma bola preta Aí vai ser quatro nesse baú open Eu vou testar jogando com esse time aí Copa lá do desafio online da Espanha Vou colocar esses caras tudo no time Olha outra bola prata Que lixo Konami Que lixo Posso reclamar não né galera Meus baú open lotado de bola preta Saiu duas E não vou fazer mais uma agora Três bola preta Vamos lá rodar o 100% 100% bola preta Esse não tem como o Konami Trollar nós Mas a gente queria reforçar a zaga E não Não reforçou Ajeitou Chutou E ainda vem um espanhol ainda Isco Isco da Espanha Drible 95 Acho que a gente não tem espaço mais Pra abrir mais Se não a gente gastava mais aqueles 20 mil lá Vamos ver Acho que não vai ter não Ah deu Vamos rodar então Esse é o último galera Beleza Não esquece do like aí Não esquece do feedback E tamo junto galera Mais um bola prata Pra terminar E a gente tá A gente tá Não esqueceu de vocês Tô sempre postando vídeo aí Sempre trocando aquela ideia Beleza Valeu Tamo junto É nóis Fui Tchau 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 Tchau